Bom, então a gente já viu que esse é um algoritmo que vai tentar calcular as distâncias do vértice S para todos os outros vértices do digrafo, para os quais tenha um caminho de S até ele, certo? Agora a pergunta é, será que ele funciona? Será que realmente, para qualquer digrafo que você me der, eu consigo calcular a distância de S até qualquer outro vértice? E o Dijkstra é um algoritmo muito clássico em computação, ele realmente consegue calcular a distância de S para todo outro vértice, contanto que a função de peso seja, todos os valores sejam positivos, aliás, não negativos, né? A gente pode ter valores zeros também. Então o que a gente vai mostrar aqui? Que se eu te der um digrafo qualquer com uma função de peso onde os pesos não são negativos e um vértice qualquer, então ao final da execução do Dijkstra em cima desse digrafo D com o vértice S, o valor que estiver no campo distância de qualquer vértice vai ser igual à distância, de fato, de S até aquele vértice. Isso não significa que o Dijkstra não vai executar, quando a gente passar para ele, uma função de pesos que tenha valores negativos. Significa que se a gente fizer isso, não é garantido que ele vai funcionar. Na verdade, tem exemplos específicos de digrafos com pesos negativos que a gente pode verificar que o Dijkstra não funciona para eles, tá bom? Então qual vai ser a ideia dessa demonstração aqui? Então a gente vai mostrar que no momento em que a gente decidiu visitar um vértice qualquer, o valor que está no campo distância ali daquele vértice realmente vai ser de fato a distância de S até aquele vértice. Se vocês lembrarem no algoritmo, uma vez que a gente visita um vértice, a gente não desvisita ele, né? E depois que a gente visita também, a gente não mexe mais no campo distância dele. Então se a gente consegue mostrar que isso aqui é verdade no momento que a gente escolheu, porque naquele momento a gente tem alguma outra informação no algoritmo, né? Aí a gente realmente vai estar mostrando que esse teorema é válido. E para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou escolher um outro caminho qualquer de S até V e eu vou mostrar que esse caminho tem peso maior ou igual ao peso que o caminho que o Dijkstra calculou para o vértice. Então se qualquer outro caminho tem peso maior do que o peso que o Dijkstra calculou, então o peso que o Dijkstra calculou tem que ser o mínimo. Ele tem que ter escolhido o menor caminho possível. E isso prova que ele estaria realmente encontrando a distância, certo? Só que quando a gente for fazer essa demonstração, a gente vai usar o fato do algoritmo ter feito uma escolha gulosa. Qual é a ideia então? O meu algoritmo calculou algum caminho ali de S até o vértice V, certo? Então a gente está olhando aqui para o momento em que o vértice V vai ser visitado. Nesse momento eu decidi que a escolha do algoritmo foi que esse aqui, o custo desse caminho era o custo de um caminho mínimo. Lembrando que pode ter mais de um caminho mínimo, mas esse é um dos caminhos mínimos, supondo que isso seja verdade. Tem vários outros caminhos que podem existir de S para o vértice V. Certamente todos esses caminhos vão ter que cruzar o corte aqui, porque S está de um lado e V está do outro. Para eu sair de S e chegar em V, em algum momento eu vou ter que cruzar esse corte. Inclusive eu posso ir, que nem foi esse exemplo aqui, eu posso até ir e voltar e depois ir de novo. O que importa é que em algum momento eu vou ter que cruzar esse corte. Então quando eu escolhi o V, esse vértice aqui também era uma escolha, esse aqui também era uma escolha possível, porque todos eles têm um arco saindo lá dos visitados para eles. Então eles tinham um valor de estimativa menor do que infinito. Todos eles eram escolhas possíveis, mas gulosamente eu escolhi o vértice que tinha a menor das distâncias. Então a gente vai usar essa informação quando a gente for mostrar que qualquer outro desses caminhos também poderiam ter sido escolhidos, talvez. Mas a gente acabou escolhendo o V, então a gente vai mostrar que isso é a melhor escolha possível. Então a gente vai fazer essa demonstração por indução no número de iterações, porque a cada iteração eu escolho exatamente um vértice para visitar, tá bom? Então a ideia é mostrar isso, que todo vértice que já foi visitado tem a distância, o valor que está armazenado no campo, a distância realmente é a distância do S até ele. Bom, quando o número de iterações é 1, então quando a primeira iteração ocorre, a gente visita um vértice, certo? Mas o vértice visitado na primeira iteração tem que ser o S, certo? Porque a gente, quando inicializou, a gente colocou a estimativa de distância 0 para o S, forçou isso, né? E todo o resto era infinito. Então a escolha realmente, na primeira iteração, a escolha vai ser pelo S. E de fato a distância do S para ele mesmo é 0, certo? Então na primeira iteração, o que a gente quer provar funciona. Então a gente vai considerar uma iésima iteração qualquer, que não seja a primeira, porque na primeira eu já sei que funciona, certo? E eu vou supor que todos os vértices que já tenham sido visitados até essa iteração, já calculei corretamente a distância deles. E aí eu vou chamar de X o vértice que eu visito nessa iésima iteração. Como eu sei que eu estou falando de uma iteração que não é a primeira, é certeza que X é diferente de S. E aí eu vou considerar um caminho, vou chamar de P, um caminho de S até X qualquer, tá bom? Vou chamar de T o primeiro vértice desse caminho que não está visitado, como a gente já discutiu antes, né? Tem que ter algum caminho, qualquer que seja o caminho de S até X, tem que ter algum vértice não visitado ali ainda, porque o S está de um lado, né? O S aqui está visitado e o X não está visitado. Então tem que ter algum momento ali que a gente cruza o corte. Eu estou dizendo aqui que T é o primeiro que não está visitado, quer dizer que todos esses aqui já estão visitados. e eu chamei o vértice logo anterior ao T de Z. Note que pode ser que o T seja o próprio X aqui, tá? Não tem nada que impeça isso. Se todos esses aqui já estão visitados, vale para eles que eu já tinha calculado corretamente a distância até eles. É justamente o que eu estou dizendo aqui, né? Então, como eu escolhi o T como sendo o primeiro não visitado, quer dizer que o Z já era visitado e que eu já tinha calculado corretamente a distância até ele. A gente vai dividir esse caminho P aqui em três partes. Eu vou chamar de P' esse primeiro caminho que vai de S até Z. Depois de P' o caminho que vai de Z até X. Então, P' seguido desse arco, seguido de P' é o próprio P, certo? Então, eu também posso fazer essa divisão na soma dos pesos do caminho P. Então, a soma dos pesos do caminho P é a soma dos pesos de cada uma dessas partes. Então, em particular, P' é um caminho de S até Z. E como ele só tem vértices visitados, o peso desse caminho P' de fato é a distância de S até Z. E eu já tinha corretamente colocado no campo distância do vértice Z. Também é verdade que, seja lá qual for o peso dessa segunda parte aqui, né, do P' vai ser algo maior ou igual a zero. Por quê? Porque qualquer arco ali tem peso maior ou igual a zero. Então, a soma deles não tem como ser algo negativo. Então, aqui eu estou usando também algo que me foi dado no enunciado, que o peso dos arcos, que o peso de cada um dos arcos é positivo. Então, reescrevendo, né, o peso do caminho P é a soma daqueles três pedaços. Esse aqui eu sei que é maior ou igual a distância que já está lá no campo do vértice Z, certo? O peso aqui do arco não mudou. E esse valor eu sei que é maior ou igual a zero, certo? Então, é a mesma coisa que não ter nem colocado ele aqui. Com as nossas observações finais, a gente vai juntar todas essas coisas, tentar usar, ainda a gente não usou, né, a escolha gulosa do algoritmo. Então, como o Z já foi visitado, no momento em que ele foi visitado, a gente relaxou os arcos que saem dele, certo? Em particular, a gente sabe que tem um arco que sai de Z e vai para T. Então, a gente tentou atualizar o valor de distância que estava em T. Seja lá qual for esse valor, então, ele vai ter que ser menor ou igual ao que eu tentei colocar nele naquele momento. Então, esse valor que está aqui em T pode ser exatamente igual à distância até o S mais o peso do arco, ou pode ser algo ainda menor, certo? E no momento em que eu escolhi X, que agora eu estou olhando agora para a iésima iteração, que foi a iteração onde eu escolhi X, como o T ainda não estava visitado, ele também era uma opção, né? Então, eu estava olhando para todos os vértices não visitados e olhando para o que tinha a menor estimativa de distância. Como eu escolhi o X, eu tenho certeza que a distância ou estimativa de distância até o X é menor ou igual à estimativa de distância até o T. Então, a gente vai juntar todas essas inequações. Então, olha, X distância é menor ou igual a T distância. T distância é menor ou igual a essa soma aqui. E essa soma ali, a gente já tinha visto que era menor do que o peso do caminho P. Então, X distância tem que ser menor ou igual ao peso do caminho P. Quer dizer, o peso que o meu algoritmo deu para a distância até o X é menor ou igual ao peso de qualquer outro caminho até X. Então, eu tenho que ter escolhido um caminho mínimo. E essa é a definição de caminho mínimo, né? É o caminho que tem o peso menor ou igual ao peso de qualquer outro caminho.